Jornal da Manhã 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 E olha, a gente já começa trazendo uma informação, olha só, presta atenção, um bandido acabou se dando mal ao tentar roubar uma fazenda a cerca de 80 quilômetros de distância aqui de Três Lagoas. O criminoso, um homem de 39 anos, ele morreu após tentar roubar, ele acabou entrando em luta corporal ali com o caseiro da propriedade, o que acontece? Esses indivíduos, como eu falo, eles vão aí dar das cidades, saem das cidades e vão roubar as propriedades rurais, mas muitos dos proprietários rurais estão preparados para receber esses indivíduos. E nesse caso aí não foi diferente, aconteceu uma luta corporal ali e o que aconteceu? Deu ruim para o indivíduo aí. Põe na tela do pulseira, vamos lá. Na manhã do último sábado, por volta das 5 da manhã, um caseiro de 67 anos de idade acabou sendo surpreendido por uma dupla de ladrões que foram até uma fazenda a 80 quilômetros de Três Lagoas, na região do Campo Triste, na tentativa de cometer o abigeato, roubo de gado. O idoso acabou sendo surpreendido pela dupla que já estava na varanda da casa. Um dos ladrões, armado com o revólver, anunciou o assalto. O idoso, assustado, acabou reagindo e tomando o revólver de um dos ladrões. Durante a briga com um dos ladrões, ele acabou disparando um tiro que acertou na região da axila. O homem de 39 anos correu para a região de Eucalipto, que fica na frente da propriedade, enquanto o comparsa disparava contra o idoso. O homem de 39 anos acabou levando um tiro na nuca e morrendo no local. A polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros e a funerária de plantão, a FUNEPREV, foram chamadas e foram até o local. Por cerca de duas horas, a polícia militar fez buscas na região na tentativa de localizar o comparsa que estava armado. Mas o homem fugiu deixando uma bolsa para trás e a moto, uma Suzuki IES de cor amarela. A polícia acredita que uma terceira pessoa tenha dado suporte aos ladrões e ajudado o comparsa a fugir. O ladrão baleado foi identificado como Jerônimo Anselmo Vieira Neto, de 39 anos, que já tem passagens por homicídio, tráfico de drogas, posse regular de arma de fogo, ameaça, furtos, entre outros. Acompanhei o trabalho da polícia no local e vamos acompanhar como foi. Neste momento estou acompanhando a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros, em uma tentativa de assalto, aonde dois ladrões armados vieram até uma fazenda na região do Campo Triste, fazenda aproximadamente aí 60, 70 quilômetros de distância de Três Lagoas, aonde tentaram render um idoso e cometer um assalto. Um dos bandidos está ali na frente, não sei se você consegue observar, ele acabou se dando mal, eles estavam armados, a vítima reagiu, conseguiu tomar a arma de um dos ladrões, ladrão esse que acabou baleado, correu aqui para o mato. Outro bandido está sendo procurado pela polícia militar, está no meio desse eucalipal, está armado e a polícia está à procura desse marginal, que tentou, com um comparsa, realizar um assalto na manhã deste sábado, em uma propriedade rural. A polícia militar está à procura desse segundo criminoso, que acabou se embrenhando no meio desse eucalipal, armado com um revólver, após uma tentativa de assalto. Após o trabalho da perícia, o caseiro e o proprietário da fazenda receberam voz de prisão, porque na propriedade foram encontradas duas espingardas, uma pertencente ao caseiro e outra pertencente ao proprietário da fazenda. Ambos pagaram fiança e vão responder em liberdade pelo crime de posse regular de arma de fogo. Já pelo crime de homicídio, o idoso vai responder em liberdade, já que ele agiu em legítima defesa. O caso será investigado pela polícia civil e apresentado ao Ministério Público. É ainda bem que nesse caso, nesse caso, a polícia entendeu que foi legítima defesa. Ou seja, o cara sai daqui da cidade para cometer crime, ele vai até a propriedade rural do senhor e aí o culpado ainda é o senhor. Ainda é o senhor que tentou se defender. É complicado a situação, mas o policiamento tem crescido e cada dia mais esses indivíduos têm se dado mal. Eu costumo dizer aqui, falo sempre no Pulseira, que tem dois caminhos somente. Um é a prisão e o outro é esse caminho que, infelizmente, esse cara traçou. A gente escolhe aquilo que a gente quer para a nossa vida, para o futuro. Ao invés de escolher trilhar o caminho do bem, ele escolheu trilhar o caminho do mal e aí, meu querido, acabou se dando mal definitivamente. Vamos falar de coisa boa? Olha, a Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissionais com o objetivo de mudar vidas. Atenção, hein? Especialista em cursos técnicos profissionalizantes, manutenção de celulares, tablets, iPhone, elétrica residencial, predial, instalação de ar-condicionado. Ó, aulas 100% práticas e rápidas. Em duas semanas, o aluno já está consertando celulares. Isso mesmo, o aluno já aprendendo, já ganhando dinheiro consertando celular por dia. Atenção, por dia você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês. O que você está esperando, meu querido? Prime Tech aqui em Três Lagos e eu estou recebendo aqui o... Danilo. Danilo, como é que você está? Tudo bem? O Danilo e a? Flávio. Danilo e a Flávio. Pode tirar um pouquinho mais para cá, Danilo? Aí, Danilão, vamos falar de coisa boa, vamos falar da Prime. Todas as oportunidades que a Prime oferece para o pessoal que está em casa acompanhando a gente e é real, né? Sim. Oportunidades reais de ganho. Claro, o cara vai estar aprendendo e o cara vai estar ganhando com isso também, não é? Sim. Eu comecei aos 13 anos de idade, hoje em dia eu tenho 18, meu salário maior com 13 anos de idade foi 10.500, claro. Não fica para criança, né? Fica metade para os pais e dá aquele engano a menina. Mas as aulas são 100% práticas, tá? Você quer colocar seu filho, sua filha, ah, eu tenho medo e tal, sem medo, tá? Eu vou estar lá, eu sou professor de montagem e manutenção, dando todo o auxílio para o seu filho, para a sua criança. Qual idade é bom começar? Sabe falar, sabe mexer? Está valendo. E é importante a gente ressaltar também que são profissionais que estão faltando no mercado, né? Ou seja, você vai aprender, você vai ter uma profissão e ainda vai ganhar muito dinheiro com isso, porque o profissional está escasso no mercado. Então tem que aproveitar, né? Principalmente mulheres. Nessa área, muito pouco mulher que conserta. É muito, muito pouco. É muito escasso. Na nossa existência tem uma mulher. Tem uma mulher lá e ela dá o show. Chegou lá, ela só olha tal coisa. Ela vai na hora. É uma área muito boa. É uma área que tem tudo para crescer. É uma área que tem poucos técnicos, pouquíssimos técnicos. E os técnicos que tem são aqueles de YouTube, que vê e faz, aquele coloca no arroz e é muito, muito bom. Essa área tem tudo para crescer. Se for comparar de 2000 a 2021, a 2022, não parou de lançar celular no mercado. Então é uma área que só cresce. E vale ressaltar também que o profissional tem que estar sempre se adaptando, sempre estudando. Porque conforme você falou, lança aparelho novo, aí o profissional já tem que se adaptar a isso. E a Prime prepara o profissional do futuro para que isso aconteça. Olha, é importante você se capacitar, é importante você fazer o curso e é importante você estar preparado para ganhar dinheiro. Sim. E é um dinheiro que vai chegar. Tem que estar preparado para administrar, porque é muito dinheiro. De 6, 8 mil por dia. Olha só, cara. É muito dinheiro. Imaginou eu ganhando de 6 a 8 mil por dia? É muita coisa, viu? Vamos falar o endereço pessoal que está em casa acompanhando a gente? Rua? Doutor Orestes Prata, Tibere, número 98. E essa semana, principalmente essa semana, o pessoal, hoje é dia do Gari. Dia 16 de maio, dia do Gari. A gente vai ter a semana do Gari, a semana promocional para o pessoal de limpeza pública. E tem um desconto especial para a gente. Todo o pessoal envolvido com a área pública, essa limpeza pública, tem um desconto lá com a gente hoje. Essa semana inteira. E você pode contactar pelo WhatsApp também, 679-9331-0525. WhatsApp, aí o pessoal já atende você na hora lá no app, tá? Não tem problema não. Gente, obrigado. Obrigado. Obrigadão, tamo junto. A casa é de vocês, vocês sabem disso. E tamo junto. Tchau, tchau. Valeu. Ó, se profissionalize. Ganhe dinheiro trabalhando, aprendendo e faturando, né? O que é mais bacana. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, um evadido do sistema prisional foi preso pela Getã durante uma abordagem na noite de sexta-feira, em um terreno abandonado em frente ali à Crase Coração de Mãe, no bairro Jamilville, região sul aqui de Três Lagoas. Ali, segundo a polícia, é um dos locais críticos de Três Lagoas. Devido ao fluxo de viciados e traficantes, o Getã empreendeu uma incursão ali na iminência de reprimir a prática de atos ilícitos na região do Crase Coração de Mãe. Durante a fiscalização, várias pessoas que perambulavam por ali foram abordadas. Mas esse cara, ele quis dar uma de bonzão, né? E aí acabou se dando mal. Parabéns aí aos policiais da Getã, que estão trabalhando, trabalhando bastante para conter a ação desses indivíduos, desses marginais. Ou seja, tem passagem? Não. Você é fechado na polícia? Não, não sou. Mas daí é a hora que a polícia chega, vai baixar tudo, né? E aí, acaba descobrindo na hora. Aí abre as pernas, aí começa, né? Não, senhor, é que, é que, é que nada. Vai preso. Parabéns à polícia. Vamos falar de coisa boa, porque tem uma dica especial para você do Hospital Cacemes, gente. Hospital Cacemes, referência de atendimento aqui em Três Lagoas. E você não pode deixar de aproveitar, tá? Dá uma passadinha lá no Cacemes. A estrutura que o Cacemes tem é uma estrutura diferenciada, que só o Cacemes traz para Três Lagoas e toda a nossa região. Vamos ver o VT, roda lá. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. O Hospital Cacemes, aqui em Três Lagoas. E olha, o homem foi vítima de uma tentativa de homicídio. Mas ele teve sorte. Os tiros foram disparados contra ele, porém, nenhum deles o atingiu. Rapaz, que homem de sorte, viu? O Jean Martins tem os detalhes, põe pra mim na tela do Pulseira. Vamos lá. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Rodrigo. É isso mesmo, Rodrigo. Que situação. Após um desentendimento pelo motivo de a vítima reprimir o autor vendendo drogas para uma jovem menor de idade, o homem de 49 anos foi alvejado com disparos de arma de fogo por volta das 20 horas da última sexta-feira. Segundo a ocorrência, a equipe da Polícia Militar foi acionada a atender uma tentativa de homicídio com arma de fogo na rua Tijuca, esquina Coa, 11 de julho. No local, os policiais encontraram a vítima, o homem de 49 anos, bastante apreensivo, o qual informou que estava seguindo a pé pela referida rua, quando inesperadamente aproximou-se uma bicicleta elétrica, onde o autor, o homem de 41 anos, disse É você mesmo que eu quero encontrar. Em seguida, sacou uma arma de fogo tipo revólver e efetuou dois disparos em direção à vítima. Ao perceber a arma, o mesmo correu para afastar o autor, não sendo atingido por nenhum dos disparos. Após os disparos, o suposto autor saiu em sua bicicleta, sentindo uma praça. De posse das informações, foram realizadas diversas diligências na região, com apoio de outras equipes policiais. Foram formada ali uma força policial no intuito de encontrar esse suposto autor dos disparos de fogo aí, de arma de fogo, mas o mesmo não foi encontrado até o momento da elaboração do boletim de ocorrência. Segundo ainda o homem de 49 anos, ele soube por populares que o autor, o homem de 41 anos, tenha interesse em matá-lo, devido à desavença do passado. A vítima acrescentou que teve um desentendimento há uns três meses atrás com o autor, onde ele avistou ali o mesmo vendendo drogas para uma menor e foi chamar sua atenção para não fazer mais aquilo, não fazer isso naquela região, não vender drogas para a jovem, no qual o homem no momento só virou as costas, não falou nada, não disse nada. Porém, após uma semana, o autor e o cunhado teriam agredido a vítima acertando vários golpes com um pedaço de madeira, mas nesta ocasião ele não registrou o boletim de ocorrência, sendo que cerca de 30 dias atrás a vítima teria revidado as agressões sofridas, vindo agredir o autor. Em seguida, o autor agrediu a ex-companheira da vítima, como retaliação ali das agressões. A vítima foi informada pela ex-companheira aí que o autor teria comprado um revólver e disse que o mataria. Agora ele vai ter que responder pela ação. É, meu Deus, que rolo, hein? Isso aí lá em Paranaíba. É aquele negócio, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece. É aquilo que eu falo, né? O cara que tem desavença aí tem que ficar ligado, tem que ficar ligeiro. E lá em Paranaíba tem acontecido muito essas situações aí de desavença, né? Olha que eu vou te matar, não vou te matar. E o cara acha que fica só na conversinha. Vai ver, rapaz, o negócio é sério. O negócio é sério, sério, sério. Lá em Paranaíba tá se tornando a cidade dos pistoleiros, hein? É, você tá maluco, rapaz. Tô longe. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos pro intervalo comercial? Manda pra cá. Isso, vamos pro intervalo comercial. Mas antes deixa eu mandar um abração aos guerreiros da Getan. Pode encher a tela pra mim, por favor, que eles estão ligadinhos no nosso programa. E olha a sua foto que eles nos enviaram. Eles participaram no sábado de uma festinha pro Bruno. Olha aí, ó. Bruno Vinícius completando nove aninhos. E adivinha o tema da festa? Getan. Parabéns aos guerreiros. Parabéns ao Bruninho aí, viu? Mandar aquele abraço pra toda a equipe aí da Getan. E no domingo eu estive lá na casa do Pastor Raimundo. Ô, Pastor Raimundo, um abraço pra você. Beijo aí pra Rosilene, nos receberam super bem, né? Mandar aquele abração também pro senhor Gerso Ribeiro, a esposa Dona Regina, né? Todos que estiveram no domingo comendo aquela feijoada. Hum, que delícia essa feijoada. E participando do batismo do meu amigo Max. Alô, Max! Tamo junto, viu? Rolou arroz doce, rapaz. Foi uma festa só. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado por me receberem aí também, viu, Pastor? Um abração pra você, Pastor. Diz que é, ouve a gente aqui pelo radinho. Acompanha o nosso programa, acompanha a nossa programação. Obrigado, um abraço especial a todos vocês aí. E, rapaz, esse arroz doce eu vou contar pra você. Pensa no arroz doce e mande mais dar conta, sou. Gostei. E você que tá acompanhando a gente, quer convidar o Rodrigo Lula pra comer o arroz doce? Convida, manda aí o seu WhatsApp. Aí eu vou com o maior prazer do mundo, tá bom? Vamos pro intervalo comercial. A gente volta já já com mais informações do setor policial pra você aqui no nosso Pulseira de Prata. Volto já. Pulseira de Prata O consórcio Auto Oeste Chevrolet foi feito pra você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês, pra você adquirir o seu carro zero ou seminovo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000, consórcio Auto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o que? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro, WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. Obrigado pelo seu carinho. Bom saber que você está no meio de nós. Bom saber que você está aí do outro lado da telinha acompanhando o Pulseira de Prata e chega mais, viu? Porque tem muita informação. Vamos seguindo com o nosso programa. E atenção você que utiliza as redes sociais. É, especialmente falando sobre o Instagram. Bandidos tem hackeado o aplicativo e praticado golpes por ele. Muitas pessoas já caíram e aqui em Três Lagoas não é diferente não, viu? Presta atenção nessa reportagem especial que eu produzi para você, para que você fique ligado, para que você não seja a próxima vítima desse golpe. Põe na tela do Pulseira. Vamos lá. O uso cada vez mais frequente de aparelhos celulares tem levado os brasileiros a adotarem hábitos de acesso frequente a aplicativos de redes sociais. Um dos mais utilizados é o Instagram, considerado um dos mais populares do Brasil. Uma pesquisa sobre o uso de aplicativos realizada em maio de 2021, feita com mais de 2 mil brasileiros, apontou que um em cada três deles tem um Instagram na tela de início. Ou seja, entre os aplicativos de usos mais frequentes. Se a popularidade do aplicativo sobe, a criminalidade segue a mesma tendência. De acordo com o delegado titular da SIG de Três Lagoas, Ricardo Cavanha, em Três Lagoas o golpe mais utilizado é o da venda pelo aplicativo, onde os golpistas hackeiam o perfil e começam a vender produtos por ele. Hoje o golpe do Instagram, mais precisamente das vendas pelo Instagram, é um dos golpes mais comuns no que se envolve, no que se refere a crimes virtuais, em que criminosos utilizam da internet para praticar esses golpes. Especificamente o Instagram, ele é feito em duas etapas. Na verdade, no primeiro momento, existe o hackeamento da conta de uma pessoa e depois o criminoso utiliza esta conta para aplicar os golpes. De acordo com o delegado, o hackeamento acontece de forma rápida e sempre aliado ao recebimento de um link para uma possível verificação. Segundo ele, é necessário que o usuário fique alerta para não se tornar a próxima vítima desses golpistas. O hackeamento, como acontece? Um cidadão vai lá na sua conta do Instagram, se ela estiver aberta, for aberta a qualquer pessoa para visitá-la, verifica os seus gostos ali, o que você curte, o que você acompanha, e aí ele te manda um direct falando que é de determinada empresa, por exemplo, vê que você gosta de bike, de bicicleta, aí eles falam que é da empresa tal, que vende bicicleta, e te manda um, e fala que você ganhou uma promoção, você ganhou uma bicicleta, manda foto da bicicleta e tal. E aí eles te falam que vai ser para verificação, para você verificação deste prêmio, eles vão te encaminhar um, eles pedem dados pessoais para ter acesso à sua conta. Então, por exemplo, pede o seu nome, número de CPF, número de telefone, e-mail, e você pede para encaminhar pelo direct. A partir deste momento, eles falam que você vai receber um SMS ou uma mensagem via WhatsApp, com um código de verificação de seis dígitos, ou com um link, e para você clicar aquilo e responder, mas por WhatsApp. De posse deste link, ou deste código de verificação, eles vão na sua conta no Instagram, clica em esqueci minha senha, ou recuperar minha conta, e digita este código verificador, que já tem o seu e-mail, ou seu número de telefone, e consegue invadir a sua conta. Apesar de toda a orientação, as pessoas ainda têm caído nesse golpe. Os bandidos utilizam de má fé para roubar os dados das pessoas, e depois realizar transações em nome das vítimas. A orientação da polícia é para que fiquem atentos, para que não possam ser as próximas vítimas. A Bruna é nutricionista, utilizava o seu Instagram para realizar atendimentos, e foi vítima desse tipo de golpe. Ela conta como tudo aconteceu. Eu recebi um SMS que tinha um link do Instagram, e infelizmente eu cliquei nesse link, e acredito que foi assim que os hackers tiveram acesso à minha conta no Instagram. Eu fui perceber, por volta de uma hora mais ou menos, que eles tinham invadido a conta. Começaram a postar móveis e eletrodomésticos, usando, utilizando a minha imagem, para dar golpes nos seguidores, pedindo pics. A minha primeira atitude foi tentar recuperar pelo Instagram mesmo, seguindo o passo a passo do suporte, porém não obtive sucesso. Então eu fui até a delegacia, registrei um BO, e também entrei com uma ação judicial. Então fica um alerta aí para o pessoal, não caiam nesses golpes de imóveis e eletrodomésticos a preço de custos, que isso não existe, e também não clique em nenhuma mensagem que vocês recebam que for suspeita. O Alan só não teve sua conta hackeada porque não vinculou seu número de celular ao aplicativo, impossibilitando que o código de verificação chegasse até o golpista através do número cadastrado. Esse golpista me mandou uma mensagem para me alterar as configurações para que eu pudesse vincular o meu número de telefone à minha conta do Instagram, o que muita gente faz hoje. E isso é um grande equívoco, porque como ele já estava com o meu número de telefone em mãos, muito provável que ele iria clonar o meu número, e se eu vinculasse o meu telefone à minha conta do Instagram, provavelmente que o SMS de verificação chegaria para ele e essa pessoa iria se apoderar da minha conta. Então, assim, o conselho que eu dou é não vinculem o seu telefone ao seu Instagram, ao seu Facebook, em nenhuma rede social. Sempre use como informação de login o e-mail. Ah, e como você sabe que ele tentou roubar a sua conta? Porque logo em seguida chegou um e-mail para mim de notificação de que foi solicitada uma redefinição de senha. Sabe quando você vai tentar entrar e você vai não esquecer, esqueci minha senha? Então, se você deixa um e-mail lá na sua conta para recuperação, vai direto para este e-mail. Agora, se você só tem o seu celular como ferramenta de autenticação, ele vai acabar mandando isso de SMS para o seu celular. A Polícia Civil orienta os usuários com três passos de segurança para evitar o golpe. Como evitar esse hackeamento, desculpa, esse pagamento indevido, essa compra e cair no golpe da compra? Basicamente, você faz três coisas. Primeiro, você viu um anúncio lá na conta de um amigo seu. Se você tiver o contato dessa pessoa, você liga ou manda uma mensagem no WhatsApp e liga para a pessoa e fala, você está vendendo mesmo lá aquele telefone assim, assim, assado? A pessoa vai dizer que não. Obviamente, por conta dela foi invadida. Então, isso é um tipo de se evitar de cair nesse golpe. Uma outra forma é você pedir pelo direct, falar, olha, esse telefone aí, a imagem não sai muito legal, não estou conseguindo abrir aqui, me manda mais fotos desse produto, além daquelas que estão ali colocadas no Stories. A pessoa normalmente não vai ter, você entendeu? E uma terceira precaução que você tem que tomar cuidado, e é muito simples e até óbvia, mas que às vezes a gente acaba caindo iludido aí e acaba não observando, a hora que você for fazer o Pix, você verificar se o nome da pessoa que aparece como destinatária daquele Pix é o mesmo do dono da conta do Instagram que está vendendo os produtos. É, tá aí, tá dada a dica pra você. Então, tem que tomar cuidado, tem que ficar ligado pra que você não seja a próxima vítima. E aí é um transtorno danado depois que eles começam a vender no Instagram. Pra você recuperar a conta, é complicado, tem gente que nem consegue recuperar. Então, fica ligado, observe essas dicas aí, e ó, não caia nessa, tá bom? Vamos falar de coisa boa, vamos falar pra você da Oral Unic Implantes aqui em Três Lagos. Roda o BT, vamos lá. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários, é na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic, por você, sempre o melhor. Tu passa por lá na Oral Unic, não perde tempo não. Volte a sorrir, volte a ter autoestima com o Dr. Luiz Guilherme, toda essa equipe maravilhosa, tá bom? Tamo junto. Ó, não temos tempo mais pra nada, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Volto com você amanhã, meio dia e meia, com mais um Pulseira de Prata. Grato pela sua audiência. A gente se fala, a gente se vê amanhã. Não sai daí não, porque a Tati está chegando com muita, muito mais informação pra você, com o programa Descontraído e Diferente, aqui na TVC. Tamo junto. Abraço. Até mais. De Prata, apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Oral Unic, por você, sempre o melhor.